Olá, meus alunos da escola CC, tudo bem com vocês? Alunos do quinto ano C, quinto ano D e quinto ano E. Aqui é o professor Fábio, professor de arte de vocês. Estou aqui para a nossa atividade de arte desta semana, semana de 22 de março a 26 de março. Então, vamos lá prestar atenção para que depois vocês possam fazer a atividade proposta pelo professor. Então, hoje nós vamos fazer uma atividade que vai envolver música e artes visuais. Isso mesmo, música e artes visuais. Então, é uma atividade que vai precisar de vocês de muita atenção, escuta, porque nós vamos trabalhar com música, e criatividade, principalmente na parte que vai fazer as artes visuais. Então, hoje nós vamos falar sobre música erudita. Alguém já ouviu falar sobre música erudita? Já escutou esse nome alguma vez? Então, preste atenção que o professor vai explicar o que é música erudita. Música erudita é também conhecida como música clássica. Então, tanto o nome erudita como o nome clássico também tem tudo a ver. Então, é uma música feita a partir de uma erudição. Professor, eu ainda não entendi o que é erudição. Então, é uma música que, para ser feita, precisa de muito estudo. Então, o compositor, o músico, quando vai fazer uma música erudita, ele precisa estudar, ver que instrumento que vai utilizar, qual o tempo da música, qual é a história que vai ser contada com aquela música. Então, ele precisa muito de estudo. Então, é tudo aquilo que é estudado em escolas também, chamadas de academias. Não é uma música popular que a gente escuta no rádio, que a gente escuta o tempo todo. Não é uma música folclórica que faz parte da história de um país. Então, para ser criada essa música, é preciso de muito estudo. O músico precisa pensar muito bem para criar a música erudita. Então, como o professor falou, ele não faz parte da música popular, nem das músicas folclóricas que nós vamos ver na semana que vem, esses dois tipos. Então, é uma música um pouco mais estudada. Existem alguns tipos de músicas eruditas. Nós vamos ver aqui cinco deles. O primeiro tipo se chama ópera. Vocês já ouviram falar das óperas? Alguém já ouviu alguma ópera ou assistiu alguma ópera? Então, a ópera é um drama, uma história que é contada, ela é encenada e também cantada. Então, tem uma orquestra que acompanha essa encenação, né? É quase um teatro, só que ele é cantado. Toda a história dela é cantada. Temos a sinfonia, que é uma apresentação musical, onde nós encontramos vários instrumentos, instrumentos eruditos, tá? Existem diferenças de instrumentos eruditos e instrumentos populares. Por exemplo, o violão é um instrumento popular, né? O pandeiro é um instrumento popular. Nós temos os instrumentos mais clássicos, tipo piano, violino, flauta transversal, violoncelo. Nós vamos estudar mais pra frente os instrumentos da orquestra, mas a sinfonia é um conjunto desses instrumentos, onde eles vão tocar uma música composta por um compositor. Pode ter coral ou solista, ou só os instrumentos, tá bom? Então, terceiro tipo de música erudita, o concerto. Aí tem uma diferença da sinfonia. O concerto também tem solista. Ele tem que ter um solista, onde, em um determinado momento, esse solista vai se destacar. Por exemplo, tá lá todos os instrumentos tocando, mas vai ter um momento que só um violino, um músico solista com o violino vai se destacar. Ele vai tocar sozinho, ou ele vai aparecer de um modo mais destacado, entendeu? Então, a diferença do concerto e da sinfonia é que, em um determinado momento, no concerto, o solista vai se destacar. Próximo tipo, que é o recital. O recital é uma performance musical, vocal, ou seja, cantada, ou só tocada, ou só instrumental, geralmente por um único cantor ou um instrumento. Então, no recital, nós vamos ter lá, por exemplo, recital de piano. Então, vai ter só o piano lá em cima tocando a música, ou só um recital de violino, só o violino no palco sendo apresentado. E temos aí o oratório. O oratório, ele é apenas cantado, ele é diferente da ópera. A ópera, ela é encenada e cantada. O oratório, não. Ele é apenas cantado. E, geralmente, os temas dos oratórios são religiosos. Então, são temas, assim, que vai falar sobre a vida de Deus, sobre a questão de tudo que abrange a religiosidade aí. Tá bom? Então, esses são os cinco tipos aí de músicas eruditas. Ópera, sinfonia, concerto, recital e oratório. Agora que o professor já falou um pouquinho para vocês sobre a música erudita, vamos para a atividade dessa semana? Então, prestem atenção aí. Atividade de arte da semana. Fazer no caderno de arte ou numa folha sulfite. Então, vocês vão fazer no caderno. Quem não tem caderno de arte, faça numa folha sulfite. Mas, de preferência, tenta ter esse caderninho de arte para todas as atividades ficarem no mesmo caderno, tá? É importante arquivar todas essas atividades de arte que vocês estão fazendo. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou mostrar para vocês quatro músicas eruditas. Então, eu vou mostrar aí o vídeo de quatro músicas eruditas. Eu quero que vocês escutem com muita atenção e tentem entender a história de cada música. Por quê? A música erudita é diferente dessas músicas que a gente escuta no rádio. Então, essas músicas que a gente escuta no rádio tem uma letra que já conta uma história, é fácil da gente entender. Com as músicas eruditas, não. Porque, às vezes, é só o instrumento da música. Mas, mesmo assim, a música tem uma história. O compositor, quando criou essa música, ele quis contar uma história com essa música erudita. Então, tente entender, feche os olhos, escute ela, tente imaginar o que o compositor quis mostrar para vocês com essa música erudita. E depois, se vocês escutarem essa música, vocês vão fazer o quê? Vocês vão escolher apenas uma. Apenas uma. Das quatro que eu vou mostrar, vocês vão escolher apenas uma delas. E essa que você escolheu, vocês vão fazer assim. Represente a música escolhida de maneira visual. Ou seja, por meio de um desenho, de recortes, colagens. Se for desenho, não esqueça de pintar. Então, você vai lá escolher uma das músicas que eu vou mostrar. Ah, eu gostei dessa, professor. Eu gostei da música três que você apresentou. Então, o que você vai fazer? Você pode fazer um desenho contando essa história que você imaginou dessa música. O que será que essa música quis passar? Eu vou contar essa história por meio de um desenho. Ou então, eu posso fazer vários recortes, recortar, colar no caderno, mostrando essa história dessa música. Colar, recortar. Então, você pode representar de maneira que a gente veja a imagem no caderno, por meio de desenho ou recortes e colagens. Essa música que você escolheu. Combinado? Então, eu vou mostrar quatro músicas. Escolhe uma e representa essa música por meio do desenho ou do recorte e colagem. Professor, quais são as músicas que você vai mostrar? Então, eu vou falar sobre as quatro músicas para você. Então, vamos lá. A primeira música se chama A Primavera, do compositor Vivaldi. O Vivaldi compôs uma obra que é dividida em quatro partes. Cada parte conta a história de uma das estações do ano. Então, a gente tem a parte que fala da primavera, do verão, do outono e do inverno. Eu vou mostrar para vocês um trecho da parte que é da primavera. Acredito que muita gente já escutou essa música. Então, preste atenção. Por quê? O que ele vai falar? Ele vai falar dos elementos que aparecem na primavera. Então, tente identificar, por meio dos instrumentos aí, qual que é a parte que mostra os pássaros, o rio correndo, o vento assoprando. Vai chegar um momento que tem a tempestade. Então, muda o tom da música, os instrumentos. Então, tente identificar aí nessa composição todos esses elementos que aparecem na composição da primavera, na música da primavera. Então, preste atenção. A segunda se chama Trenzinho do Caipira, que é de um compositor brasileiro chamado Heitor Villa-Lobos. Nessa obra, nessa música erudita, o Heitor Villa-Lobos, ele quer mostrar uma viagem de trem. Então, vocês vão perceber logo no início o som do trem que começa a funcionar. Ele vai sair da estação de trem e ele vai percorrer um caminho. Então, tente imaginar qual que é esse caminho, o que ele faz, o que aparece nesse caminho, nessa viagem do trem. Como que seria esse trem com o som da orquestra que está aparecendo? Então, tente identificar dentro dessa música aí todos esses elementos que o compositor quis mostrar para vocês. A terceira música erudita que eu vou mostrar se chama A Rainha da Noite, que faz parte de uma ópera chamada A Flauta Mágica de Mozart, do compositor Mozart. Essa ópera, A Flauta Mágica, conta a história de um flautista que tem uma flauta mágica e ele é chamado pela Rainha da Noite para que ele possa salvar a princesa, a filha da Rainha da Noite, que está presa por um bruxo. Então, ele vai contar. E essa parte que eu vou mostrar para vocês é justamente a parte da Rainha da Noite. Então, preste atenção, tente entender o que será que está sendo contado nesse trecho que o professor mostrou aí da Rainha da Noite. Combinado? E a última se chama O Lago dos Cisnes. Vocês já devem ter escutado também essa música. O Lago dos Cisnes de Tchaikovsky. A gente já viu balés aí dançando, companhias de dança fazendo a apresentação aí. e vai contar também a história de um príncipe onde ele tenta salvar uma princesa. Essa princesa, ela caiu numa maldição de um bruxo também, onde ela e toda a corte dela foram transformadas em cisnes. E a maldição só é quebrada quando ela encontrar o verdadeiro amor. O verdadeiro amor. Então, quem que vai socorrê-la? Então, eu vou mostrar um trecho para vocês do Lago dos Cisnes. Escute, tente imaginar toda essa história. E dessas quatro músicas eruditas que eu estou mostrando para vocês, então você vai escolher uma e depois representá-la por imagem ou por desenho ou por uma colagem com recortes. Combinado? Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode perguntar para o professor que auxilie naquilo que for preciso. Então, boa atividade de arte para vocês nessa semana. Bons estudos. Fique com Deus e até a próxima aula. 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 Fique com 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 a próxima aula.